Bora lá, dia 21 de junho, quarta-feira, mais um dia positivo para a conta, né? O nosso mercado, ele está imparável, a gente estava trabalhando ontem com a possibilidade dele descansar nessa região, ele já estava parado aqui há quatro dias, porém hoje ele não quis saber de conversa fiada, ele rompeu e chegou lá muito próximo do que a gente considera como uma região importante, eu estava falando sempre em 120.450, a máxima do dia foi 120.518, bom, essa região que ele se encontra, para mim, é a região mais importante desse movimento, que é a região de topos anteriores com o alvo de Fibonacci. Amanhã a gente vai ter aí uma resposta para o que vai acontecer aqui, se ele vai romper com convicção e vai-se embora, se ele vai dar aquela falhada marota, né? Vai deixar um pavio aqui para cima, falhar e de repente sinalizar de que chegou no ponto importante e vai corrigir, ou se efetivamente ele já testou essa região e aí ele vai cair e vir testar algum ponto aqui embaixo, eu gosto muito de 113.500 e agora aqui a primeira média tem 116.100, tá? Então, aguardar amanhã para ver o que tem, mercado muito forte, sem sinal de correção, mas uma hora vai corrigir, tá bom? Bom, se você gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos, me segue e até amanhã. Um abraço!